Saudações acadêmicas, tentar trazer aqui uma dupla overview aqui sobre uma obra do Piketty e uma obra do Lionel Murphy. Na realidade, o Lionel Murphy fez uma análise da obra do Piketty, o Capital, no século XXI, né? E essa análise, Why Does Inequality Matter? Por que a desigualdade importa, e aqui sobretudo no que diz respeito à desigualdade econômica, ele vai utilizar o livro do Piketty como um substrato aqui para fazer as análises e concordar em um ponto aqui específico. Que acredito que o Lionel Murphy quis só trazer um ponto para discordar, porque realmente, se parar para ver, vou trazer ao final, não faz tanto sentido. Parece que ele meio que quis supor um mole que o Piketty deu, mas acredito que se não é tão relevante. O que interessa aqui, realmente, eu acho que é o trabalho do Piketty, né? Para isso, tem um filme no YouTube, R$6,90 em HD, R$3,90 em definição baixa, né? Vale a pena ver, talvez eu assista de novo, eu tenho 48 horas aí de aluguel, né? Já se passaram umas 12, talvez dê tempo de ver de novo. E o filme é muito interessante, o filme é sensacional, e a revisão histórica que ele traz, desde a primeira guerra, desde, enfim, é uma grande aula de história, também é uma aula de humanidade, o filme. E aí traz umas experiências bacanas, né? Dessas experiências de grupos de pesquisa, que fazem, colocam gente e começa a afirmar as reações das pessoas. O que acontece é pegaram umas pessoas, em torno de 100, e colocaram pessoas para jogar jogos de tabuleiro, né? Tipo o Banco Imobiliário da Vida. E aí, antes do início do jogo, né? Se todos estivessem em pé de igualdade, todo mundo ia começar, geralmente, ia sortear no dado, ia ver quem começava. Mas aí, antes, eles tinham que tirar a cara ao coroa. E aí, quem tirava a cara, ele, essa pessoa, ela recebia dois dados, e já entrava no jogo com o duplo, duas vezes os recursos, né? Então, se for um Banco Imobiliário aí, já vi que já ia ter uma grande vantagem, né? E aí, engraçado, é a reação das pessoas durante o jogo, né? Que, na filmagem, né? Aparece que quando as pessoas começam, tá ok, né? Ainda que já tenha uma vantagem, né? Mas aí vai passando o jogo, aí essas pessoas que tiveram mais recursos, né? Essas pessoas que têm dois dados, os mais ricos no jogo, começam a comer mais pretzels, começam a falar mais, ter um pouco mais de arrogância, né? Começam a tratar os outros de uma forma inferior, né? Só por causa daquela circunstância, daquela realização de poder ali. E, assim, começa a aparecer mesmo o quanto que a desigualdade econômica, né? Com o quanto que essa diferença econômica, baseada na sorte, impactou aqui as modificações, a postura meio de psicológica da pessoa, que ainda que se tratasse de um jogo, né? As pessoas falando, ah, eu vou comprar todo o tabuleiro, você vai perder. Começou a ter, assim, postura sem o menor tipo de pretensão de ser elegante, né? E aí isso reflete, óbvio, a nossa atual fase, nosso atual estágio do capitalismo, né? Essa questão desse tratamento tão desigual, né? Que essas desigualdades econômicas têm outros efeitos indesejáveis, né? Bom, e sobre esse filme, lógico que eu vou destacar outras coisas, mas me chamou bastante essa experiência. Ainda que depois esses participantes, os pseudo-ricos, foram estados a se manifestar, porque que eles acharam de ganhar o jogo, nenhum dessas centenas aí de participantes falou que foi por causa da sorte, que tirou cara e não coroa, né? Porque ele começou com dois dados, começou com duas vezes mais dinheiro, nenhum dos participantes assumiu isso, né? Então, veja, é o que acontece, né? Nossa vida talvez não seja um jogo muito imobiliário, mas ela tende para esse tratamento tão desigual em relação à diversidade, disparidade econômica. E um outro ponto que é essa experiência, ela tratou também de pegar pessoas de todas as classes sociais, pessoas que eram pobres, pessoas que já eram ricas, enfim. E todas, inclusive os pobres, que ficaram momentaneamente mais ricos, apresentaram o mesmo tipo de comportamento, essa apitulância aí. Bom, e aí, voltando aqui para o texto, depois dessa gigante contextualização de cinco minutos, o Piketty, no Capital do Século XXI, essa obra dele, esse best-seller, ele faz aqui um apelo por uma economia que não seja apenas matemática, que seja com dados econométicos e tal, mas que seja uma economia realmente, uma economia política, uma economia histórica, que se baseia aqui nas circunstâncias, enxergue mais pro social. E a crítica do Piketty, é lógico que uma boa parte dos livros é voltada com a obsessão dos economistas pela econometria, em decisões e políticas que são baseadas em modelos econômicos, que não têm a menor relação com a realidade. Enfim, e uma das grandes conquistas do livro é que ele parte para dados, para contexto real mesmo. E, assim, tentando resumir o livro, ele faz uma... Existiu uma visão do Kust, enfim, vou pegar o nome daqui a pouco, que acreditava que o capitalismo, a longo prazo, ele poderia reduzir as desigualdades. Só que o Piketty disse que não, isso poderia ser aplicável, talvez, lá em outras épocas. Mas, atualmente, o que se percebe é que o rendimento do capital, ele cresce de uma forma superior ao crescimento da produtividade. Então, o que acontece? Que o capitalismo vai tender, a longo prazo, a aumentar ainda mais essas desigualdades. E aí ele faz uma experiência entre duas pessoas, uma mulher e um homem, não sei, não me lembro os homens agora, com a mulher, ela tem o mesmo trabalho do que esse homem, ganha uns 100 mil dólares por ano. Só que a mulher, ela começou a sua vida com uma herança milionária, sei lá, de 5 milhões de dólares. Então, o que indica é que, ainda que ambos investam no dinheiro que sobra, a mulher vai ter esse montante inicial muito maior. Então, ela já vai começar, desde o primeiro ano, ganhando 5% em cima de 5 milhões. E aí, depois, começa a magia dos juros compostos a acontecer. Aí, depois, vai ser 5% em cima de... 5 milhões mais 5% de 5 milhões. Enfim, aí começa a formar essa bola de neve, enquanto o caboclo lá, que está com... só tem, começou sem uma herança, tem o mesmo rendimento do trabalho do que essa mulher, vai demorar muito, ou sequer irá chegar nesse patamar, justamente por causa dessa fortuna inicial que ele não tinha acesso. Então, a conclusão no livro, com exemplos e tal, é que o capitalismo a longo prazo, ele tende a não a reduzir desigualdades como era acreditado, mas sim, do jeito que está hoje, com esse rendimento do capital superior à produtividade, de uma forma... aí ele faz a comparação, enquanto o capital cresce a taxa de 5% ao ano, a produtividade cresce entre 1% a 2%, então, a curva do capital está lá em cima e a produtividade está aqui. Então, elas nunca vão se encontrar, elas nunca vão se encontrar do jeito que está hoje. Então, por isso que... defende aqui medidas urgentes aqui para que haja uma reversão dessa situação, para evitar as desigualdades cada vez mais intensas. E aí, o Piketty coloca a economia no social, na realidade. Ele prefere o termo economia política do que ciência econômica. E aí, a história que o Piketty conta para a gente, ela é tipicamente normativa, no sentido que ela é guiada por um senso de desigualdade econômica, e aqui lê esse desigualdade de riqueza, que levanta graves problemas, prima face de justiça social. Então, a desigualdade econômica, ela tem efeitos que vão além do simples fato de você ter dinheiro ou se você não ter nada. Isso impacta bastante as suas questões, outras questões. E aí, justamente, quem argumentava era o Simon Kuschnitz. Ele argumentava que a dinâmica interna do capitalismo levaria a uma diminuição da desigualdade a longo prazo, o que está errado na visão do Piketty. E, para ele, pelo contrário, a desigualdade a longo prazo, ela tende a aumentar com essa diferença entre rendimento do capital e rendimento da produção. Enfim, existe um futuro perverso nos esperando. Aí, algumas coisas precisam ser esclarecidas para o Lionel Murphy, que é o autor da resenha do livro do Piketty. E ele pergunta qual seria a desigualdade que importa, né? Seria a desigualdade econômica que importa? E quase todas as pessoas que provavelmente leiam aqui o livro do Piketty vão concordar que a gente pode chamar uma igualdade de status social ou uma igualdade social seria uma exigência aqui da justiça. tanto que um dos exemplos que o primeiro status de desigualdade que foi formalmente aceito e passou a ser rejeitado foi a própria posição hereditária que foi aqui um dos motivos subjacentes aqui para a Revolução Francesa, né? E a importância dessa igualdade social ela vem crescendo com outros fatores por exemplo, igualdade de relação à raça igualdade sobre orientação sexual enfim, existem outras vertentes de desigualdade social que estão vendo que vem sendo perseguidas, né? E a justiça ela requer tanto igualdade de status social e ela requer também pontos de vista políticos também sobre questões econômicas também com certa igualdade, né? E nesse sentido a igualdade de status social e também a igualdade corônica seria uma questão de próprios direitos, né? E em relação à desigualdade a igualdade social o direito aqui que está por trás disso seria a própria o direito ao respeito mútuo, né? a ideia de que a gente não pode considerar alguém menos digno de outro por causa de alguma identidade social seja orientação sexual seja raça seja sexo enfim e a questão que ele levanta é que a desigualdade econômica ela tem um fator decisivo aqui sobre essa desigualdade de status social e elas não estão desassociadas, né? Essa desigualdade pode ser vista aqui na questão de castas, né? Onde tem estatificação de classes as questões das castas, né? Existe uma desigualdade social e onde a desigualdade econômica é claramente um fator dessa estatificação, né? Apesar de nem todos os casos de desigualdade econômica seguirem a estatificação de classes, né? E por exemplo a atual distribuição nos Estados Unidos não tem essa questão de classe posição social status, né? Existe uma questão de classe social, né? Onde você estaria inserido ali de acordo com seus rendimentos mas não existe a questão ah, é realmente de casta como acontece em outros na Índia, né? E essa estratificação de classes que um não pode casar com de uma classe não pode casar com a classe do outro enfim isso não existe pelo menos de forma explícita, né? Como existe nesses países ainda orientais e uma questão importante que a estatificação de classes ela é mais do que a desigualdade econômica mas ela pode via desigualdade econômica ser um papel constitutivo aqui nos fenômenos das classes sociais, né? Ela apesar de não existir essa questão da estratificação das classes explicitamente como falei a desigualdade econômica ela pode vir apoiada nessa questão das classes sociais e uma coisa que seria ruim sobre a desigualdade econômica é que existe um ciclo que ela pode apesar de não existir essa estratificação a desigualdade econômica ela tem um papel decisivo também na criação de classes, né? E aí, portanto ainda que não existisse estratificação de certa forma explícita a desigualdade econômica que é gerada ela automaticamente vai fomentar essa desigualdade entre classes sociais, né? E essas violações de direitos de pessoas de classes mais inferiores por classes mais em cima na cadeia alimentar econômica né? Então perceba que é um ciclo vicioso e não tem como desvincular aqui a desigualdade social da desigualdade econômica né? Mas a desigualdade econômica ela não tem só esse efeito perverso sobre a desigualdade social ela traz também outros efeitos instrumentais perversos por exemplo a desigualdade de renda e a desigualdade de riqueza ela também é ruim para a política democrática porque dá maior poder para os mais ricos e até certo ponto se poderia até ser corrigido por meio de regulamentação legal de gastos com campanha eleitoral com regulamentação de mídia de tempo de televisão enfim medidas para tentar equalizar aqui a balança de desigualdade econômica e desigualdade democrática né? E aí vem aquela ideia que não não seria mais um ano menos um vote né? essa questão da desigualdade política vem naquela ideia de um dólar um vote né? E aí o poder né? impede que haja essas regulamentações o próprio poder econômico tão forte tão que exerce tanta pressão tanto lobby impede que haja um bloqueio dessa regulamentação de gastos de campanha de propaganda etc etc que poderia permitir uma maior igualdade política aqui então existe sempre quem tem dinheiro consegue mandar em tudo né? E enfim isso acaba deixando a maioria da população cética e desengajada aqui do próprio processo de participação política porque a gente sabe que não vai dar em nada né? E aí a gente deixa de utilizar os nossos direitos que até então eram constitucionalmente assegurados e é um efeito negativo sobre a desigualdade né? A questão de você não ter essa participação né? De te tirar do jogo de participação política né? Então a preocupação do Piqueti com a desigualdade econômica também reside com questões políticas questões consequências sociais ruins e muito desse impacto da democracia negativo em virtude das desigualdades de renda das desigualdades de riqueza ela vem acompanhada do ressurgimento aqui de uma classe rentista e essa classe rentista esse capitalismo rentista é um termo utilizado para descrever a crença de que algumas práticas econômicas como a monopolização o monopólio do acesso de qualquer tipo de propriedade seja ela física financeira principalmente agora com a questão do capital intelectual ela é utilizada com a obtenção de lucros significativos sem contribuição sem contrapartida para a sociedade aquela questão do velho da revolução industrial da pessoa que é dono de uma propriedade do processo produtivo né? e de contrato você é o trabalhador e na hora de retribuir ele retém parte dessa retribuição para ele justamente porque ele é dono dos processos produtivos isso aí se aplica a milhões de questões por exemplo a questão de aluguel da rent os jurentistas eles simplesmente tem a casa vai valorizando vai pagando aluguel e está tudo certo e não tem nenhuma contribuição para a sociedade né? essa é uma questão preocupante né? essa classe rentista ainda mais no mercado de capitais onde você investe o dinheiro deixa você tem o capital deixa o seu capital ali rendendo 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 e as desigualdades só aumentando só aumentando porque a produtividade a taxa de crescimento do produto é muito inferior do que a taxa de rendimento do seu capital e isso vai cada vez aumentando mais a desigualdade porque só quem tem o capital que vai ter esses benefícios desse crescimento do capital já o pobre que não tem esse capital para investir ou pelo menos não tem do mesmo tamanho do que um rico e vai ficando cada vez mais é sofocado por ter que trabalhar ou por não ter como ganhar tanto dinheiro que esse rico ganharia né? é um grande impacto que essa volta dos rentistas e agora de uma forma 2.0 via a capital ela vem impactando aqui a preocupação do PICTI também é retornar aqui os níveis de desigualdade dos Estados Unidos o que era aqui as vésperas da primeira guerra mundial se lembra que o imposto progressivo ele foi instituído em 1903 então veja que talvez existe uma relação aí com a necessidade de arrecadação de taxar aristocracia para custear aqui as despesas de guerra né? mas antes da guerra mundial não tinha essa questão de imposto progressivo e o imposto progressivo também na segunda guerra mundial foi bastante enfatizado por quê? porque os pobres estavam tudo devastados gente não tinha mais nada vai taxar o que? vai conseguir o que dos pobres? então sobrou para a aristocracia né? para custear os gastos governamentais né? e essa preocupação do Piketty de voltar à desigualdade justamente por causa dessa o filme lá mostra bastante a questão dos empregos sendo cada vez cada vez menos vagas de emprego ou pagando uma merreca ou as pessoas o fenômeno de pessoas virando cada vez mais autônomas né? começam a correr riscos extremos com o seu próprio trabalho e não tem nenhuma contrapartida em troca de seguro e tal então a gente percebe que a desigualdade está voltando pouco a pouco né? e não sobra nenhum dinheiro para o lazer por exemplo que seria tão importante né? enfim para resgatar um pouco da dignidade da pessoa não tem que ficar trabalhando igual o condenado ficar fazendo 50 entregas por dia de Uber de sei lá o que e sem garantia nenhuma de que se acontecer alguma coisa com essa pessoa ela vai poder ter algum auxílio do governo né? e é isso é um fator bastante expressivo no que diz respeito aqui a questão da desigualdade né? enquanto quem tem mais dinheiro vai enriquecendo e aí o Piquetino e aqui é onde o ponto de crítica que eu vou falar ao final que ele fala que a desigualdade econômica ela pode ser injusta ou ruim por causa dos seus efeitos ruins mas a desigualdade econômica é ruim por si né? por si própria e isso é o ponto de crítica aqui do Leia Murphy né? segundo onde o Piquetino cometeu algum mole é porque segundo o Leia Murphy pelo menos que pareceu que a desigualdade econômica ela não vem sozinha né? ela vem num pacote não existe uma desigualdade econômica onde todo mundo tá bem né? onde parece ser tudo justo onde parece que tá todo mundo vivendo bem desfrutando de tudo enfim não existe uma desigualdade econômica no nosso mundo de alguém que ganha 10 milhões por mês ou 1 milhão por mês né? esse é o ponto que todo mundo ia tá bem feliz contente mas a desigualdade econômica ela é um grande ela é associada a milhões de outros fatores sobretudo a desigualdade social né? enfim parece que o Piquetino acredita na visão do Leia Murphy o que eu não acho certo o Piquetino ele acredita em uma justiça estritamente econômica ou alguma injustiça estritamente econômica uma desigualdade econômica estrita né? algo que não estivesse associado a outros fatores e assim não parece que o Piquetino desconsidere outros fatores pelo menos eu não consegui enxergar isso né? mas segundo o Leia Murphy e vai ser o objeto de crítica aqui do Leia Murphy né? a abordagem do Piquetino aqui no nível mais geral relacionando aqui o fato de verdadeiramente impressionante aqui da imperturação do Piquetino ao abordar essas questões de desigualdade é que ele também também não está menos interessado nas abordagens utilitaristas ou de bem-estar de justiça econômica que dominam aqui a discussão econômica ou política do mundo anglo-saxão baseado aqui na economia do bem-estar ele traz alguns pontos relacionados a isso que são consequencialistas diga-se de passagem né? mas a abordagem de justiça do Piquetino e de justiça econômica é sobretudo de ontológica né? é sobre direitos e justiça ele não vai avaliar aqui os efeitos distributivos de um capitalismo apenas olhando para os efeitos do bem-estar isso é quão grande seria o bem-estar qual é o saldo do bem-estar ou como é o bem-estar distribuído mas ele está interessado aqui nas questões relacionadas à própria cooperação econômica se são justas ou não e aqui um ponto que a meu ver parece certo do Piquetino que ele tem um olhar para a meritocracia de forma muito temperada ele vai ser considerado aqui pelo Lionel Muffin igualitarismo de sorte né? que é contra qualquer tipo de distribuição baseada de não tributação por exemplo de algo que é proveniente de sorte seja que sorte proveniente de legado herança doações enfim não parece que o que o que o Piquetino seja tão cego para esse ponto de haver uma dessa cegueira em relação a pessoas realmente ele assume que pessoas já começam com determinadas vantagens e que isso deve ser considerado para fins de tributação né? mas ele 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 não é a favor de um de um por exemplo uma abordagem confiscatória assim ah você herdou todo o seu dinheiro então vamos confiscar não ele é um pouco mais temperado que ele é a favor de uma tributação progressiva ano a ano isso vai sendo inserido no teu imposto de renda e você vai vai redistribuindo aos poucos né? então a abordagem dele ele ele não acha justo essa questão de sorte realmente mas também ele 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 é muito a favor dessa questão de cooperação econômica e virtude também das próprias decisões das próprias escolhas as pessoas tem que ter escolhas responsáveis das quais elas vão sofrer as consequências dessas decisões mas também me parece que ele considera uma uma outra cegueira se a gente pegasse essa 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 esse fato de que as decisões são de cada pessoa é isso que deveria ser considerado as próprias decisões são responsáveis pelas próprias decisões mas a gente tem que ver que muitas das vezes as pessoas não têm escolhas né? então ele considera isso muitas das vezes essa questão talvez tendesse a ser um pouco meritocrática né? já que quanto mais escolhas melhores você fizer melhor você seria remunerado muitas das vezes essas escolhas elas vêm em virtude de um passado de sorte né? vem de um passado de que você teve estrutura você teve uma educação boa né? ou até mesmo tem uma renda maior é... isso tudo impacta nas suas escolhas então ele não pode ficar cego a esse ponto né? então ele tem uma visão bem temperada em relação à meritocracia né? ao mesmo tempo é... que ele não considera tanto a meritocracia já que as suas escolhas elas são de certa forma tendenciadas ou enviesadas dependendo da sua formação dependendo do seu contexto do qual a gente não pode ficar cego ao mesmo tempo ele considera a meritocracia em relação a... você... uma pessoa que tem renda de capital seria tão merecedora quanto uma pessoa que teria renda do trabalho e parece que não porque ele considera que a pessoa que ganha renda do trabalho é mais merecedora do que alguém que ofere renda por capital mas a gente percebe que essas questões de cooperação de merecimento ou não que chamam aqui a uma abordagem deontológica ela tem uma semelhança a uma abordagem distributiva ou econômica que é amplamente difundida por Rawls e com muitas diferenças lembrar aqui que o Rawls é o cara que considera lá o princípio da diferença que a desigualdade nos resultados econômicos só seria aceitável se deixasse um grupo em pior situação e melhor situação então a desigualdade ela tem que ser benéfica mas muitos economistas vão ler esse princípio da benefício como uma obsessão perversa com o bem-estar de um grupo em detrimento de outro de forma unicamente por causa da desigualdade de forma arbitrária no sentido de que essas pessoas nada fizeram a não ser estar pior em uma pior situação para se beneficiarem só que o argumento do Rawls é porque quem está em melhor situação é porque de certa forma foi beneficiado em algum momento então o Piketty em relação em relação ao Rawls ele vai entender que o Rawls ele está interessado aqui justamente nessa abordagem deontológica de dever de justiça o Rawls está interessado em termos justos da cooperação que significa que os resultados econômicos também devem ser iguais isso ao menos que as desigualdades sejam preferidas por todos e aqui em particular por um grupo e pior situação e aí da interpretação de Piketty esse aqui é o tipo de ideia que estaria por trás do slogan da declaração dos direitos humanos quem sabe no artigo 1º que fala que todo mundo nasce livre igual nos direitos e que as distinções só poderiam fundamentar-se na utilidade no bem comum então o Rawls o Piketty vai ler essa esse slogan da declaração dos direitos humanos que a desigualdade apenas baseada aqui na utilidade social significaria inequidade somente aqui se fosse melhor para todos e essa isso definiria a igualdade aqui como um fundamento de demanda moral ao invés de o bem-estar de qualquer pessoa ou de todos a gente percebe que a declaração dos direitos humanos usa essa ideia de utilidade que enfim ela é uma teoria que mais consequencialista que vai abordar questões de bem-estar ou o que na realidade não não diz respeito aqui a cooperação vou fazer uma pausa aqui tchau